Não peguem dengue! Oi galerinha do YouTube, como é que estão vocês? Espero que seja tudo belezinha, hein? Se você estiver nesse canal de paraquedas, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like para o canal e compartilhe com seus amigos, gente. Aqui embaixo, agora, vou colocar a minha rede social, que é o meu Instagram Já me sigam lá! Sempre quando tem vídeo novo lá no meu canal, eu já posto lá falando que vai ter vídeo novo Aí você já corre para casa, já se inscreve no canal, já assiste o vídeo e compartilhe com os amigos Então, gente, como vocês podem ver o nome do vídeo, vai ser eu reagindo a algumas conversas aqui do WhatsApp Vou selecionar aqui, ou entre numa página no Instagram, a página é prints de figurinhas do Zap, tá? Talvez eu deixe ela aqui embaixo Aí você entra lá e vamos ver as conversas lá, que é muito engraçado, gente Gente, eu acho essa aqui muito foda Vamos reagir ela Parece ser foda, na verdade, não Eu não vi, estou reagindo aqui agora com vocês, entendeu? Tipo, a pessoa apagou todas as conversas E a pessoa mandou um áudio, respondeu com o meu áudio Por que que você apagou a merda da minha fecha? Ai, gente, olha como é que o vídeo está aberto Eu vou ouvir de novo Por que que você apagou a merda da minha fecha? Por que que você... Ai, gente, estou morrendo, velho Eu vou até curtir, porque eu achei muito foda Vamos ver outra, gente Gente, vamos ver outra aqui que eu selecionei, tá? Essa aqui é assim, ó Uma pessoa manda pra outra Eu vou supor que é um menino que mandou pra uma menina Como cagar é bom Tô cagando agora Você gosta de cagar? Aí ele respondeu pra ele Amooo Tô cagando também Aí ele mandou uma figurinha É nóis Curte também, que é foda Então, vamos pra próxima Parece que é uma conversa de grupo da família Porque tá escrito mãe, crime e tal A mãe mandou uma mensagem lá assim, ó Para de mandar essas caretas Aí a prima mandou KKKKK Aí ela mandou uma figurinha Escrito, removeu você Aí a mãe foi lá no grupo e mandou Quem me removeu? Ai meu Deus, tipo É uma figurinha, tipo, removeu você Ela manda no grupo Quem me removeu? Ai meu Deus, não vou curtir não Eu não gostei não Eu achei ela bem choca esse print Mas é isso, gente Vamos pro próximo print selecionado Gente, eu estou passando assim, ó Porque tem um só tem figurinha Eu acho que só tem figurinha Deve ser mó sem graça Por isso eu vou selecionar um aqui Não Parece que no vídeo pra galera te ver Pegar roupa Shettles 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 Ela respondeu Ué, você está falando de signo Em um monte de relocação Ela falou assim, meu Deus, Ana Você tem 13 anos Aí ela mandou outra carinha do Pokémon Olha a mão assim, ó Ai, gente, muito pesado Meu Deus, que eu também já caí nessa Uma vez, gente A mulher estava falando de signo e eu falei Eu peguei Eu peguei, desquifei e mudei de assunto na hora O menino A menina mandou pra ele Ele estava falando O Rafa Ô, Rafa E como vai seu namoro? Aí Ela me traiu, mano Parabéns, bovinho Aqui está seu chifre Ele mandou um figurinho pra ele Aí ele mandou pra ela Vai se fuder Pelo menos eu namorava E você? Não namora ninguém Gente, o menino O que é que você começa? Entrou sem querer Então vamos comer esse print Isso aqui, né? Vamos Mandou assim, ó Ô, idiota Aí ele me mandou Uma figurinha Falou comigo? Ela falou Tô menstruada Não tô tremendo Aí ele me mandou outra figurinha Ainda bem, até o outro dia Entendeu? Que pegado! Gente, cadê o sexo? Que profundo Gente, não achei graça Vou dar dislike Não tem forma de dislike Então vou curtir Pra mim já deu Eu acho que o Instagram deveria ter a opção de dar dislike Não deveria? Sim, deveria Mas não tem Pera, a gente vai pegar outra aleatória Não, pera Não Porque os povo que me seguem no Instagram Vai ver minha foto e não vai gostar Porque eu sou feio e vai dar dislike Gente, eu tô com ela Sim Eu vivi aqui Ela só me vi a cara E eu tô me assistindo a YouTube, né? Ha, ha, ha Gente, essa página tem muito pouco print Eu achei muito pouco print Entendeu? Eu achei que teria mais, né? Mas eu sou nerd Eu não leio quantas publicações que tem aqui Não, gente Agora passa a ver na rua Eu sou curioso Colendo igual que as vizinhas fosse queiram Esse aqui, ó Alguém mandou pra alguém, gente Já cansei de ficar falando Ficar supondo que é homem Que é mulher Que é tio Que é avô Que é tia Tô só cansado, gente Tô, vou só, vou só ler Mandou o final Amor, por que tu tá safada? Ainda são 15 horas 3 3 horas no caso, né? Aí ela pegou e falou Por que tu me deixou safada? Tô aqui, ó K... K... D... S... Daquela casada Toda repartada Aí ela falou Vocês são da casa Aí eu não tô entendendo Eu não tô entendendo O que que eu tô lendo Oh, Senhor Por que ele viagem tão burro? Por que eu não entendi esse print, velho? Sério, na moral Olha aqui, lê aqui Vê pra ver se você vai entender Alô Por que tu tá safada? Ainda são 3 horas Por que tu me deixou safada? Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Aí me mandou Um... Uma figurinha Ah, tá Não é sessão da tarde É tesão da tarde Ai, que engraçada, gente Que elas fizeram aqui Eu tô com ela Coelho Ai, que engraçada Ai, que engraçada Não gostei, gente Então, gente Vamos pra última Conversa que eu selecionei Essa aqui é de dois alunos, parece Uma dupla opção Fez a tarefa? Aí ele falou Fiz Aí o outro falou Me empresta? Aí ele falou Tudo errado Eu na vida quando fazia atividade escola, caralho Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Esse vídeo foi um vídeo bem curtinho mesmo É só praticar o canal Não ficar sem nada Então, gente Eu espero muito, muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda E aí, gente